Decore agora, traz a transformação de um ambiente. Opa! Água quente é sempre muito bem-vinda, né? E é isso. E com isso você economiza energia. Ai, que susto! Esse vai ficar mal, pô. Nossa, que susto que eu tomei. Se te avisar. Tá? Porque eu chego perto de você e cê... Gente, ele foge demais. Eu que agradeço, ficou muito... Ficou bom, né? Ficou muito caipirinha. Eu que agradeço! Eu que agradeço! Decore, que transfere, toloca, tomeu... É aqui na rotatória da Praça Boa Aventura Ferreira da Rosa, 304. Vem! Nossa, cara! Obrigada a você... Não, não ficou caipirinha ali? Não, não, não. Ficou do seu jeito! Eu não vi, eu não lembro. Camila Oteiro. 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 Cria essa condição. É, Lelinha, na verdade é assim. É o que... Mirella, um prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Ai, que susto! Exatamente, Lelinha. Gente do céu! Não, Nini! Não, 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 não pode. De continuidade, pra... Cuidado! Ai, que susto! Falei, gente, vai ter um acidente monstro. Anitta? Vai, quer que eu danço? Agora é hora do Show das Poderosas.